Opa! Zé, dá-me um pouco! O que é que gostas com a banana? E esta turminha boa aqui? Tudo com a mula cheia e chorou a mula! Zé, ok, já cá estamos no evento. Hoje é o dia das semifinais e da final. Estamos cá todos, comitiva inteira. Vamos apoiar logicamente o PHzinho. Ele está com uma forma incrível. Aliás, tem estado connosco. Agora é hora de almoço. Por isso acompanhem os planos de hoje. Não vou andar de volta das ilhas a ver os jogos. Vou aproveitar eu também um pouco. A malta já se está aqui a divertir. Vai começar, Ricardo, às quatro. Primeiro a semifinal. Depois a outra às cinco. E depois a final é às seis e meia. São quatro e meia, por isso já não falta muito. Bora! Mas isto é boeda levezinho. Vamos ganhar, vamos ganhar. Este é o assunto aqui. O Armando já está há pouco isso feito. Não sabe dançar, a mesa está torta. Não, não, estamos a ganhar. Acabei de marcar um gol. Na baliza. O PH nem contra a bola? O PHzinho já perdeu a bola. Tchau. O Stan. Tchau. 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 Tchau, gente, tchau. Tchau. Olha, isso valeu. Igual. Tchau. Tchau. Tchau, gente. 3-3 Uouuuu GG Já cá estamos malta, já arrancaram os jogos P.H.Zinho vai jogar na outra sub-final A partir das 17 Estes são os comentadores árabes Que fazem aqui um grande espetáculo É só pena de estar tão O evento estar tão Vendo obrigarem parte dos jogadores a assistir aos jogos Os jogadores que já foram eliminados e tudo mais Vendo estar aqui as cobertivas para assistir aos jogos Porque eles vão estar cá Eles ficaram com o bilhete até ao último dia Como toda a gente, não se sabia que era o vencedor Entretanto é um evento que não tem cá muito mal Depois como o jogador árabe também já não está aqui Não está cá aquele público árabe Mas pronto, é o que é Entretanto o nosso P.H.Zinho está aqui Vai começar agora o P.H.Zinho Vandromar Vamos ver o que é que vai dar Estamos juntos com ele, logicamente Ainda a falar de uma sub-final Vai ser um jogão do caralho Não pode ser público, não é só o que falta aqui Mas estamos nós cá Para fazer barulho Bora, vamos ver isso Bom, amiguinho, o que é que está a ganhar? Está a dois igual Está a dois igual? O Bachori já conseguiu empatar Ok, vamos ver o que é que vai dar Se vai para a Alemania, para a Austrália Ou vai para a Holanda Sim, países baixos Vamos agora ver aqui o tal do Boulevardzinho E mostrar-vos aqui como é que está a situation Até a hora do jantar O jantar deve ser a que horas? Às oito, não? É, às oito, é Mal acaba é logo para ir para lá ou...? É aí dentro É aqui dentro Ainda temos que descobrir onde é que é o restaurante O tal restaurante Bora Ir à aventura Olha aí Zezocas, como é que se arrefece o ar aqui? Ah, ricos é o tal Fesquinhos, é, esquece isso Fesquinhos não é aqui, aqui não existe Eu acho que isto está aqui, só me importar Porque eu nem sinto isto a ficar perto de mim Olha aí, aqui é a sede dos Falcans, amigos Vamos ver? Aqui é a sede dos Falcans Mesmo aqui ao lado onde é a arena Como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Bem? Estás bem? Ha-ha! Já regi a lua a falar português Olha-se então é ele aqui O Kennyzão, não é? O homem da Snipe O Wopzão, não é? Para outro jogar agora Para... Ya... Aí fica bem feio na imagem, não quer ver? Olha aqui... Olha... Na imagem fica bem feio Isto deve ter bem de frames... É o holograma que tem aqui... Muito jobbers! Muito jobbers! Muito jobbers! Muito jobbers! Olha aqui... Sabem quem é ele? Alô sir! How are you sir? Sabem aquela cena da internet que o homem faz rogelado? É aqui! Vai escrair! Vai escrair! Vai um trollzão! Vai! Vai para o vídeo! Mas diz ele que é para fazer full troll! Full troll! Com dinheiro! Com um cartão! Dá tudo! A mim ninguém me trola! Não! Eu quero ver! Não sei quanto custa sequer um... Quem paga dois paga dez! Ah! Oh! Irmã! 20xar! 5x! 5x! É um! Paga um e já não vais daqui! Português é coisa! Tuguinha! Solta lá a nota! Tuguinha! Portugal! Cristiano, o melhor jogador! Estás prontado! Opa! Está bem forte! Tuguinha! 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 Opa! Tuguinha! Para o pote! Que trollz! Agora fdie o meu troll lá, Zé! Vamos ver! Vamos ver! Toma! Vem! Opa! Pode terminar isso. Muito obrigado! Obrigado! Eu sou só que estou aqui, estou aqui. Obrigado! Tente a cara, por favor. Tente, tente! Vai caralho! Obrigado! Boa ou não? Essa pastilha! Não gosta, passa a próxima. É um 6. Não, é um 8. O que será que tem aqui? Música? Ou podcast? O que é que tem mais? Não estou a ouvir Spotify, não há muito a saber. Stop Gaming Podcasts. A Toyota aqui é a rainha, guys. A Toyota aqui na Arábia Saudita é rainha. A Toyota aqui não brinca. Olha aí. Toyota Gezu Racing. Mas é bonito, é GR6. A minha caminha é do KPFC. Até se apagam vocês hoje. Olha aí. Isto à noite deve ficar muito bonito. Com os neões todos ligados e o caraças, não é? E isto sempre para bombar, tentar arrefecer. Se vocês repararem é capaz de estar a menos 1 ou 2 graus. Estou à conta disto aqui. Anhão paintballers! Aonde? Depois se sai uma banana, leva a banana aonde? Vai, mas não havia uma coisa de forma de meter na mala. Olha aí. Aqui é picante para caraças, velho. Fazemos um desafiozinho. Can you handle it? Olha aí. Olha aí. Olha aqui. Americana Quality Extreme. Olha aí. Olha que doença. Estava tentado, Zé. Mas depois passo mal é complicou-se. Olha aí a banana. Oh, Tuga. Ganhas a banana e depois levas a banana aonde? Buenos Aires. Olha aí a banana. Olha aí. Como é que estás, primo? Easy game. And Jawors. And Jawors. Easy game. Easy game, Dizel. Easy game. Let's go. Yala, yala, yala. Two. When I say one. Three. Two. One. Let's go. Let's go. Oh. 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 É uma bananadas. Espe Viktor. Boando a banana? Cadê a mais leve? Ela estava lá com os mais leve. É tem mais um ou não? Two. Three. Fora. Ok, welcome. Calma, calma, calma. Bora, bora. E só vai um. Uma, né? É o da direita. Ah, oh. Estão todos deitados. Eu vou aguentar agora isso. É uma vaqueta se tem. Vaiouto. É uma vaqueta se temi de repente. Tenho que observar tudo lá para trás. Ah, ela está muito pesada e está muito bem. Ok, ok, agora é impossível. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Não precisa pagar os dois. É o meu ponto, é o meu doido. Manda 3, L. Sui, Sui, pega nisso. Nós somos o vencedor aqui, garoto! Tchau, Clare! Tchau, Clare! 3, 2, 1! Rico, o que é que gostas aqui a banana? Zé, vem quando estou a atirar com o braço direito e está-me a afetar a perda esquerda. É idade, Zá, é idade. Bora Costa! Não estou a fazer isso. Não? Agora eu não vou. Está todo cheio de medo. Aqui na máquina para bater o record. Olha aí! Bora record! Calma! Eu bato isto. Back to on! Vai, vai! Bato isso aí! Good job! Tem que fazeres, ganha contra lá. Zé, está agüe igual! Temos que arranjar outro para desempatar. É o empatar. A banana é teu! Pensas que é meu! Eu disse a eles, a malta, que ia assinar como jogador profissional do Holy Up. Quanto? Não é caro. É os talos 70 e tal? 40 e tal. É quantos sares? 267. Porra, não é os talos 77? Então é mais. Então são para aí... 120 euros. 60 e muitos. Não, não, 36 é 77 sares. É uma loja oficial, olha ali a letra a sair. Aqui o N. O N está a sair, velho. Manda isto à máquina uma vez, ficamos 6 letras. Pois, não é? Não é? Ah, pena. Essa não, essa não. Aquela ali do manequim é tal. Mas o problema é que a loja é oficial, meu. Aquela ali do manequim é tudo. Será que eles só trabalham assim? Essa também é bonita por acaso. Este é o kit secundário, não? Deve ser. Eu gosto desta. Esta é bonita. Eu também gosto. Esta é a mais mita para mim. Parece ser real. E parece que está a puxar o Tzi das letras. Já reparaste? Já, já. Aqui do lado e assim. Pô, bem que é possível. Isto é uma loja oficial. Já vai comprar. Dá-lhe já um Tzi. Dá-lhe já um Tzi. Vai até ali e dá-lhe já um Tzi. Vai até ali e dá-lhe já um Tzi. Vai lá, bora. Espera aí, espera aí. Bora. O Tzi. Eu vou levá-lo. Não, essa é louca. Essa é louca. No bargain? No bargain? Ah, o descãozinho. Portugal. Portugal. O português é mesmo churão. O português é churão para caralho. E já para os babies. Mas não tem. Olha aqui esta. O que é isso? Ai, Zé. Chiquez. Já tem... Já tem guspo. Faz aí. Faz-me aqui a conta. O saco é maluco a camisola. Não, mas 40 euritos. Não, vai. 40 euritos. 40 euritos. Mas não faço. Qual é que é o desafio? Não, eu não faço. Se fizeres 33. É isso? 23. 23. 23 até eu faço só com um braço. 33. 33. Se fizeres os 33 tem link nos comentários. Não faço. 33. Zé. Link nos comentários do teu canal. 33. Bora. Estamos contigo. 33. Bora. Mete as coisas todas aqui em cima. Pronto. Quando um gajo é... Um homem... A pergunta que eu te faço é... Um homem de zero a mil quanto é que o homem é? Um homem é mil. Só pode ser mil. 1000 dar, colega? Estão-me a lixar de uma maneira e vou ver. Bora meu. Um homem de zero a mil só pode ser mil, corre. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. É quanto? 23. 24. 45. 45. 47. 46. 47. 48. 49. Bora Darkly, bora! 31, 32, 33! Faz muito furo! Diz para a câmara! Darkly11, passem lá, tenho vlogs daqui de Riado... Estou sem vós! Faz comigo agora, faz comigo que tu agora! Agora tens de dizer assim, Panjobs! Panjobs! Bora vocês, passem lá em baixo, no primeiro link a fixar está lá o canal do Darkly. Está a fazer vlogs, já está aqui quase há um mês das Arábias! É verdade, passem lá no canal Darkly11, um abraço! Olha aí essa fonte, vai dar louca guys! Bora, vamos ali, está ali um Simarena com os carros de Fórmula 1. Já está ali o carro do Alonso, vamos até lá ver o que é que se passa. E agora é bacana, aí desafio qualquer um de vocês! Esquece, não tens hipóteses! Não tens, esquece! Não tens mesmo! Esquece isso! Não tens hipóteses! Tu tiraste seis quantos anos de carta tu? Seis! 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 Nem seis anos tens! Nem seis anos tens, não é? Darkly! Darkly! Seis mentiroso Darkly! Nem se sabe! Ele teve a fazer quantas de cabeças, Otuga! Três anos! Três anos é uma boa experiência! Três anos! É aquela experiência que se tu bateres o seguro aumenta já para o dobro! Eles cortem e aparecer, para caralho! Eles cortem e vão aparecer! Vai de louco! Ai os simuladores! É mesmo a vacância! Olá! Ai os simuladores! Olhem aí! Seis! Até te apagas! Olha aqui! Vai de louco! Hello! É uma experiência simples! Você clicará todos os pontos clínicos e vai tocar um clipe para ti. Você pode clicar no clipe, por favor? O azul ou o verde? O azul. Ok, o azul. Vou te contar sobre a estética e a comissão. Aqui você aprende sobre a estética e a comissão. Se você tiver perguntas, pode me perguntar. Obrigado. É uma cena interativa a explicar como é o motor de um Fórmula 1. E quando vocês entram aqui, apontam para o motor, dá-vos várias posições. Vocês conseguem clicar e vai-vos explicar como é o funcionamento. Bom, Zez, este é um grande parque de diversões. Agora é aqui a zona da restauração. Olha a Domino's ali à frente. Está ali a Domino's ali. Olha ali. Domino's. Tem o Shake Shack. A McDonald's tem, sei lá. Tem uma porra toda. Isto aqui é uma fonte luminosa no meio. E nós andamos à procura do restaurante da EA. Onde se vai juntar a malta toda. Mas eu vou-vos ser muito sinceros. Eu ia direito ao hotel. Ainda tenho de carregar estes vídeos para vocês. Para além de carregar estes vídeos para vocês, ainda tenho que ir fazer a mala. E hoje vamos viajar às 6 da manhã. Temos de estar no hotel, no aeroporto, às 3 e meia. Vai ser duro. Caraca, é tudo. É tudo muito. O Wi-Fi é que não funciona bem, mas de resto funciona tudo bem. É tudo à grande. Olha, um aquário redondo. Olha ali. Com um tubarão lá dentro. Olha ali. Olha para isto. Este é o Burger Passion, mas é aqui. O que é que será ali? Balling, não é? Balling. Trocadeiro, meu. Que porra deve ser esta, guys? Olha aqui. Salad Hub. Aqui é só saladas, aqui. Aqui é só saladas. Pô, vocês fizeram um ecrã redondo, velho. É um ecrã redondo. Olha aí. É uma tela redonda. É pouco. É pouco. É pouco guloso, é? É pouco guloso. Olha aí. Esperar uma hora e tal para comermos. Dunkin. Vou comer aqui um Dunkinzinho que até vai apitar. Eu vou pedir limão, limão, chocolate e já não sei qual. Olha aí, olha aqui. Está confirmado. Está confirmado. Olha ali. Para a próxima season. Para a próxima season. Apoji, olha ali. Apoji. E o Thiago? Naquelas máquinas que pôram a chave dentro da caixa. Quem ganhou? Ninguém. É a loja. Pô, a loja, né? Pô, foram escamados. Perderam 50. Ali, olha ali. No básquet, olha ali. Para ganhar uns ténis. Aquelas máquinas que estão ali ao lado, estão a ver ali ao lado, do lado esquerdo. Que é aquela máquina que tu tiras os ténis ou tiras o iPhone, tiras não sei aqui. Para surtar a caixa. Só vou entrar porque está pesquinho. Não é porque eu gosto destes ténis. Olha aí. Ai, oh, os estugas estão cheios da fome, Zé. Os estugas nem veem nada à frente. Olha ali. Ah, nossa mozinha aqui à patrão. Ai, Zé. Eu fico aí nessa pontinha aí do sofá, Zé. Ai, Zé, Zé. Ai, mas aqui na... Eu vou ficar mesmo na punk, se lixo. Eres tu? Eu hoje estou ocupado. Ai, o português está a ressacar wi-fi, comida. Zé, cansado de álcool. E álcool. Mas isso nem se fala aqui. Não se pode falar. Hum, Zé, estou com um calor, uma seda, um... Fome nem tenho muita, mas vou ser sincero. Agora é quem sabe. Agora é penjabers que eu estou. Eu vou. Então está por aí. Então é estúdio aí, Fernando. Vai. É estúdio, Zé. Vai. 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 Vais comer meia galinha. Ai, coisa, meu. É cuidar de mim, velho. Eles gostam muito de fazer isto. Olha aí. Ai, aquela tem demais. Vais ficar com o braço todo virado para foto. Gostas mais peito ou perna? Peito. Boa, eu gosto de perna. Olha, estamos tratados. Estamos bem. Olha ali. Ainda bem que não perdi a taxa, não é? Isto come-se com as mãos, não é? Já não há pratos? E a Zé Camarãozinho-Tigre, meu. Camarão-Tigre. E a Zé, qual é as Panjabers aqui? Que sobremesa é esta, meu? Olha, olha, olha. E é o Catarin, Zé. Será que é bom? Mostra. É delicinho. É uma espécie de doce da casa, mas quente, meu. Sério? Com belacha ou o que é esta bocaria? Doce da casa quente ou figo? Não é mau, tem figo. Já mamaram outros colados, vocês estão quentes. Olha ali. Ali o Panjabers, olha o Panjabers, olha. Já mamou metade do... Panjabers. Do semifrio. Esta turminha boa aqui. Tudo com a mula cheia. Aí cheirou a mula. Comer o problema mais acaba. Agora vai tudo fazer as balas. Às três da manhã, no aeroporto com eles. Vai tudo. Estes cabeçudos todos, olha. Panjabers! Panjabers! Turminha boa, olha aí. Está aqui tudo à espera do... Do... Do espetáculo de... Do espetáculo d'água. Olha a pesquinha, olha. Está a pesquinha. Ah, mas podemos esperar. Hã? Ah, e a que horas é? Já vimos há bocado, já vimos. Uau, bem louco. Eu não sei onde é que eu já tinha visto isto. Eram várias paredes que eles conseguiam fazer cabelo só com a natureza. Pajabers! Olha aí turminha boa. Estamos de regressa bom. Da arena guys. Estamos de regressa à arena. Atravessámos aqui. É um... Sei lá, como é que vou chamar aqui? É um play center. É uma feira popular, meu. Bom, planos para agora. Cansadíssimos. Todos de rastros. Apanhar o shuttle. Só está aqui à meia-noite. São onze e meia. Apanhar o shuttle para o hotel. Ir fazer a mala. Deixar a roupinha cá fora que vou vestir. Por os telemóveis à carga. Tem telemóvel, lógico. E tomar um banhinho, meu. Um banhinho bom. E depois é... Shuttle outra vez. Lá para as três da manhã. Acho que é o... O autocarro que nos leva ao aeroporto às três da manhã. E pronto. E é isto. O que é que vocês acharam? Foram uns dias épicos ou não? Eu adoro isto. Já senti a saudades disto. De andar com as mochilas às costas nos eventos e o caráces. Muito bom, meu. Espero que se tenham divertido, amigos. Não sei se vou trazer-me lá uma coisa senão. Se trouxe... Muito bem. Se não trouxe, muito bem na mesma. Beijinhos e abraços. Estou ricosão cansadão. Agora aos planos. Quando vocês estiverem a ver este vídeo. Estou no Porto. Com Nuno Agonia. E vou ter um evento em Valongo. Fiquem atentos ao meu Instagram que eu vou falar do evento. Um abraço. Beijinhos. Vocês nunca viam o avião com tanta cegada. Arranjávamos bandeira que vai cada um. Cada um tem três bancos. Cada um tem três bancos. Olha. Olha ao sério. Vai o Zeny ali à frente. Olha o bombe aqui. Três. Olha o Gonçalo. Olha ali. Três lugarzinhos para ele. Ele está a estudar o... E o resto da turma também. Olha o... Que gosta mais três. Olha ali. Mais três. Vai ter aqui a patrão. O único homem que percebe das regras do avião é o D. É o D. Ele não me deixa esticar. Agora não me quer ficar o meu avó de coladinho. Zés. Beijinhos. Vamos de viagem. Assim que isto arrancar vou fechar a janela e vamos todos dormir. Tchau. Tchau.